Bom dia! A força do Senhor vem sobre mim e sobre você esta manhã. Deus, Ele não escolhe capacitados. Deus capacita escolhidos. E quantas vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão fracos, tão falhos. E realmente somos. Mas a mão do Senhor nos encontra. A mão do Senhor nos mantém de pé. A mão do Senhor nos ajuda a colocar em prática aquilo que Ele tem nos ensinado. Quando Paulo vai dizer, diga o fraco. Eu sou forte. Ele está dizendo. Jesus não escolheu os curados nem os fortes. Jesus escolheu aqueles que têm defeitos. Aqueles que sentem, muitas vezes, que não conseguem levar a sua cruz. Mas mesmo assim não desistem. Jesus, o centro da sua vida, o centro da sua história, Ele está preparando você para um tempo oportuno. Onde Ele te capacita de uma forma extraordinária. E eu quero te dizer algo. Esta semana é a última semana de abril. Se prepare, porque o extraordinário Deus fará na sua vida. Esta semana, Deus está destravando causa na justiça. Esta semana, Deus restaura casamentos. Esta semana, Deus alavanca empresas. Esta semana, Deus abre porta de emprego. Esta semana, Deus te fará pai de filhos. Mãe de filhos. E o Senhor falou comigo. Para que nessa semana, cada dia, nós venhamos orar por um tema. E cada um dos temas que nós vamos clamar. Deus entrará com providência na nossa vida. Então, levanta as tuas mãos, alegra o teu coração e canta o tempo da colheita chegou. Muitas vezes nos perguntamos, Deus, já sofri tanto. Já fui tão perseguido. Já investi tanto, Senhor. E quando eu falo investimento, não estou falando de finança. Eu estou falando de dedicação, de tempo, de oração. E o Senhor diz assim para nós, ó. Lança o teu pão sobre as águas. Porque você não sabe em que tempo vai florescer. Mas eu te garanto, diz o Senhor, que uma hora o milagre se completará na sua vida. Se você crer essa manhã, levanta a tua mão. Porque eu não estou falando que é daqui a um ano. Não estou falando que é daqui a dez anos. Eu estou falando que esta semana, Deus vai destravar. E o Senhor acelera na tua vida, na nossa vida. Dentro dessa campanha da colheita, o sobrenatural. Prepare-se para viver o extraordinário de Deus. Aí você vai dizer assim, Bispa, lá em casa ninguém crê. Lá no meu trabalho ninguém crê. Parece que eu estou dando murro em ponto de faca. E eu te faço uma pergunta. Você crê? Porque se você crê, já é suficiente. Você com Deus é a maioria. Então não importa se A ou B, não acredita no poder de Deus agindo por você. Coloque a sua fé em ação. Comece a disparar louvores, glórias, aleluias ao Senhor. Porque enquanto você adora, Deus trabalha pela sua vida. Levanta a tua cabeça. Alegra esse semblante. E lembra-te, tens um Pai poderoso cuidando da tua vida. Hoje é segunda-feira, 25 de abril de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago pra você a palavra do dia. Eu quero convidar você que é de todo o Brasil para vir participar do nosso encerramento da campanha da colheita. Dia 5 de abril, no Bifeiano, na Vila Leopoldina. Nós estamos esperando você. Nesse dia, Sara Farias vai estar conosco adorando o Senhor. E eu vou entregar pessoalmente pra você algo que vai simbolizar o mover de Deus na tua vida. A colheita em você, com certeza, já vai estar colhendo. Porque o Senhor já começou a trabalhar por você. Livro de Marcos, capítulo 5. Versículo de número 21, diz assim. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo. Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia doze anos tinha o fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo o quanto tinha. Nada lhe aproveitando isso. Antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entra a multidão. E tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue. E sentia no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem o fizera. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. O Senhor tem colocado no meu coração que nessa campanha ele fará coisas extraordinárias que eu e você nunca nem imaginamos. Sabe, no começo da campanha parecia que as coisas estavam indo difíceis. Parecia que nada ia acontecer. E de repente Deus começa a destravar, Deus começa a trabalhar. E ele diz, olha, diz para os meus filhos que estão ouvindo essa palavra, que esta é a semana do meu zelo. Esta é a semana da minha providência. E Jesus, ele me mostrou a passagem da mulher do fluxo de sangue. Há uma situação impressionante aqui. Jairo, um homem importante, ele vai passar uma grande dificuldade em casa. A sua filha está morrendo. E ele vai procurar Jesus, mesmo ali enfrentando a multidão que olhava torto para ele. Ele vai dizer, mestre, minha filha está morrendo lá em casa. Vem comigo, mestre. Eu preciso da tua presença no meu lar. A Bíblia vai dizer que Jesus se dispõe a ir na casa de Jairo. Mas observa só. Quando eu leio o Novo Testamento, eu não vejo Jesus entrar em muitas casas. Se conta no dedo as casas que Jesus vai entrar. Mas por que Jesus aceitou tão facilmente ir na casa de Jairo? Jairo era um homem que tinha poder e influência. E Jesus queria mostrar para o restante da multidão que estava ali. Que não era o dinheiro que mandava. Que não era a influência que mandava. Como não manda ainda hoje. Quem manda é a vontade do nosso pai. Quem manda não é o governo. É a vontade do meu pai. Quem manda não é a medicina. É a vontade do meu pai. Quem manda não é a bolsa de valores. É a vontade do nosso pai. Jesus está indo ali em direção a casa de Jairo. De repente, eles são surpreendidos por uma mulher que não tinha influência. Não tinha mais dinheiro porque ela já havia gasto tudo o que ela tinha para ficar curada de uma hemorragia. Para você ver, não é o dinheiro, não é a medicina, não é a influência, não é o poder. E ela falou consigo mesmo, se eu tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Ela atravessou uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Ela andou tanto tempo para chegar até Jesus. E quando ela chegou, ela ainda tinha que pedir licença para passar e ser pisoteada. Mas ela tinha um propósito no seu coração. Eu vou ser curada. Você que me escuta, essa manhã tem um propósito? Porque o meu Deus, Ele está entrando com cura em todas as áreas do nosso corpo. Diz o Senhor, eu levei na cruz do Calvário todas as doenças, todas as mazelas, todas as enfermidades. E essa palavra de hoje é para quem crê. Porque assim como Jesus ressuscitou a filha de Jairo e como a mulher do fluxo de sangue tocou na orla da roupa de Jesus e foi curada, nós também seremos. A mulher vai por baixo, humildemente usando a sua fé e tocando na orla da veste de Jesus. Fecha os teus olhos nesse momento. Ah, Pai amado e querido, aleluia, nós queremos clamar nessa hora pela restauração da nossa saúde. Toda a doença, meu Pai, que nos aflingia, que nós carregávamos o nosso corpo físico. Em nome de Jesus, agora nós somos sarados. Em nome de Jesus, agora nós somos curados. Nós recebemos saúde. Nós recebemos força. E nós declaramos que nenhuma enfermidade nos alcançará mais. porque o sangue de Jesus é sobre a nossa vida. O sangue de Jesus nessa hora paralisa toda a doença. E nessa campanha da colheita, Pai, nós colhemos nesse dia saúde, saúde, saúde em abundância. A Tua palavra diz, Jesus, que Tu veio ao mundo e morreu por nós para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então nós começamos essa semana declarando que venha sobre nós abundância de saúde. Que venha sobre nós o sobrenatural. Que venha sobre nós o agir do Senhor. Nós somos curados pelo sangue do corradeiro. Nós somos curados em nome de Jesus. Nós somos restaurados em nome de Jesus. Você que está nesse leito de hospital, Tua colheita hoje é cura. Você que está nessa cama, Tua colheita hoje é cura. Você que não andava mais, em nome de Jesus, levanta e anda. Você que não ouvia, em nome de Jesus, escuta agora. Você que não falava, em nome de Jesus, fala agora. Você que sofria desse câncer, em nome de Jesus, seja curado agora. Você que sofria dessa depressão, seja curado agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus te visita. o anjo da cura entra agora onde você está. Seja restaurado da planta, dos pés à cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, eu sei que muitas pessoas não gostam de escutar a música da campanha, mas ela faz parte da nossa campanha. Então, não importa onde você vai ouvir, se é no Deezer, no Spotify, no YouTube, não importa. O importante é que você ouça e coloque dentro da sua casa em alta voz e cante, o tempo da colheita chegou, o tempo da cura chegou, o tempo do milagre chegou e Deus honrará você. Não esqueça de enviar o seu pedido de oração e o seu voto lá no site do ministério apalavradodia.com.br. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Amém. Amém.